Vamos começar a olhar, olhar o mundo contra os olhos. Então, com esse olho que a gente tem de preconceito, vamos começar a melhorar um pouquinho mais isso. Pode ser? O objetivo da caminhada, que aconteceu no último domingo em Nova Mutum, foi conscientizar a sociedade e combater o preconceito. Além de esclarecer sobre os direitos da pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. Apesar do clima nublado com garoa, o público compareceu e passou a mensagem para todos. A avaliação é muito positiva, graças a Deus. A população entendeu, igual você falou, apesar do clima não estar favorecendo, mas a população entendeu e eles estão aqui. Mesmo aquela pessoa que a gente não entregou a camiseta, tem várias pessoas que estão comparecendo, que entenderam que o autismo precisa de ajuda. Ele precisa de um entendimento maior. E a população, graças a Deus, está aqui. Dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização. Mas devemos respeitar todos os dias do ano. Isso que é o mais importante. Isso aqui é só para a gente lembrar. O autismo existe e ele está entre nós. Agora, o que a gente mais necessita é colocar tudo em prática. A gente precisa colocar o ano inteiro em prática essa conscientização que nós temos que ter mais consciência que o autismo precisa de mais atenção. Ele precisa ser favorecido em algumas coisas. Desde fila de banco, fila de mercado, algumas coisas também, prioridades na saúde, prioridades algumas na educação também. O filho do Rodrigo tem seis anos. Recebeu o diagnóstico quando tinha dois. E desde então, recebe os cuidados e tratamentos necessários para conseguir se desenvolver cada vez melhor. Ele destaca a importância dessas ações para os pais que recebem o diagnóstico e muitas vezes não sabem como lidar com a situação. A gente que é pai e lida no dia a dia com as crianças, a gente acaba adquirindo conhecimento, informação. Então, isso torna algo natural na vida da gente. Mas quem não vive o dia a dia de ter algum familiar dentro do espectro, ele não tem conhecimento devido a respeito dessa questão. Então, é importante para quebrar paradigmas, preconceito principalmente. É importante para que outras pessoas que estão recebendo um diagnóstico recente, sua família, se informem melhor a respeito da questão do autista. Hoje em dia, a medicina, de uma maneira geral, através das terapias, avançou bastante. Então, as crianças que começam a receber um tratamento de maneira precoce, elas têm maior facilidade de se desenvolver. Em alguns casos, está se nivelando com as pessoas típicas, chamadas, são aquelas pessoas normais, digamos assim. E é muito importante, porque às vezes o pai e a mãe estão lá na angústia de saber o que ela pode fazer então, aqui você encontra hoje profissionais que vão poder esclarecer, indicar o caminho que essas famílias precisam procurar, principalmente nesse primeiro momento com as crianças pequenas, para que seus filhos possam se desenvolver da melhor maneira possível, né? E cada um dentro da sua limitação, atingir aí o maior grau de desenvolvimento, né? Poder estar aí sendo inserido em sociedade de uma maneira inclusiva, oferecendo uma melhor qualidade de vida, não só para a criança, mas para todos os familiares, né? O professor Léo passa uma mensagem de acalento para aquelas famílias que descobriram recente o diagnóstico e também para quem já tem entes com transtorno. A gente pede o seguinte, que não segure para si, você tem que ir atrás, vai atrás de pessoas, né? Aqui temos clínicas, temos a estímulos também, né? Você tem que ir atrás de pessoas que tenham responsabilidade para trabalhar com o seu filho, né? Porque quanto antes, quanto mais precoce você começar o tratamento, melhor vai ser o desenvolvimento dele e lógico, né? Para a família também vai ser uma pressão menor.